Então, foi algo até assim, já de raiz, né? Passado de pai pra filho. O meu pai, que hoje já não se encontra na terra, né? Ele era um grande compositor de samba em São Paulo. Ele era... escrevia, né? As músicas pras escolas de samba e ganhou muito samba. Só não cantava. Tocava sax, violão, tocava muito instrumento. E meu pai fez de tudo pra mim ser igual a ele. Eu deixo até aqui um recado pra você, que é pai, que a gente tem a mania de querer ditar o futuro dos nossos filhos. É verdade, mano. O que a gente deve fazer é abraçar os nossos filhos e perguntar a ele o que você gosta de fazer. E naquilo que ele gosta de fazer, a gente apoiar ele pra ele ser aquilo... pra ele fazer aquilo realizado, né? Mas o meu pai sempre sonhou que eu seria como ele, né? Um compositor de samba em rede, essas coisas todas. Então, meu pai me colocou em escola de música, eu não ia. Meu pai queria me ensinar violão, eu não queria aprender. Eu disse, meio que ia jogar bola. Meio que ia jogar bola. Aquela coisa de mulher que não sabe ainda o que é da vida. Não, pai, eu quero jogar bola. Gostava de ouvir a música. Aí meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade. Depois de 11 anos de idade pra lá, eu tive que tomar a responsabilidade de homem dentro de casa pra ajudar minha mãe muito cedo. Então eu perdi muito a minha infância. Então com 14 anos eu já tava trabalhando pra ajudar minha mãe em casa e a minha irmã, que é mais nova do que eu. Então daí pra lá eu fui conhecendo a vida, eu fui começando a rapidamente buscar o que eu queria pra vida. Não tinha tempo pra poder pensar muito. Eu tinha que entender o que eu quero pra minha vida. Aí eu comecei trabalhando de office ball, falei, cara, o que eu vou ser da vida? Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu tava em casa, eu peguei o papel e a carinha, assim, do nada. Bebê, eu peguei o papel e a carinha, tu comecei a falar nananã, nananã, e nesse nananão eu fui criando umas frases. Aí eu, pô, sei fazer isso? Eu nem sabia que eu tinha esse talento. Eu contei pros meus amigos. Falei, cara, eu fiz uma música assim, 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 ele, tu? Ah, para, nada a ver, tu não é, tá? Para de cair outro. Tu pegou a música de alguém, tu escutou. Falei, não fui eu, é, eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Meus amigos foram vendo que era verdade, começaram a me apoiar para poder entrar nesse ramo da música. Só que é um ramo muito difícil na época, então, mais ainda, não existia internet, não tinha essas coisas, nessa facilidade. Então, eu falei, cara, que eu vou entrar para um grupo de pagode. Eu estou com uma galera lá no morro, comecei a aprender alguns instrumentos, ou só de olhar, né, pelo dom mesmo que já estava em mim, que precisava ser desenvolvido. E eu falei, pô, vou aprender, aprendi pandeiro, repique tanto, tanto, dar uma riscada no cavalo, fazer alguma coisinha, pregamos um grupo, só que era muito difícil de um grupo de pagode chegar no topo, né, não tinha ninguém para apoiar, aí eu parei.